Pelo amor de Deus, fica aqui, me dá dois minutinhos, pelo amor de Deus, por tudo que há de mais sagrado na sua vida, fica aqui, rapidinho. Olha só, o presidente Lula e o presidente Bolsonaro falaram o seguinte, se eu vencer a eleição, minha promessa de campanha é corrigir, atualizar a tabela de isenção de imposto de renda. Hoje, quem ganha a partir de R$ 1.900 de salário, já desconta imposto de renda na fonte. Eu, presidente Lula, eu, presidente Bolsonaro, se eu vencer a eleição, a tabela de isenção de imposto de renda será atualizada e somente vai descontar imposto de renda na fonte o salário que for acima de R$ 5.000. O presidente Lula venceu. E, olha o que nós temos aqui, fica aí, fica aí, olha aí. PT quer deixar para 2023 agora a discussão sobre a tabela de imposto de renda. Correção de tabela de imposto de renda ainda neste ano. Eu quero ir aqui direto no site do PT, olha aqui. Isso aqui é direto no site do PT. Está aí, olha, Lula, com Lula, isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Finalmente sairá do papel. Só que nós temos a última notícia deles. Isso saiu, você pode ver, está ali, mas tem mais aí. Os dilemas da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Mas, na verdade, está aqui, olha, no site do PT. Vai sair do papel? Então, gente, o que nós temos agora é uma recuada. Lula, o PT, não querem corrigir o imposto de renda agora. Então, o que nós precisamos fazer? Agir como cidadãos. Gente, está aí, 875 votos. Nós precisamos de 20.000 votos até dia 22 de novembro. 20.000 votos, gente. Corrigir imediatamente a tabela de imposto de renda para até R$ 5.000. Ou seja, salário até R$ 5.000 não vai descontar imposto de renda. A tabela está defasada em 150%. Olha, 2 minutos e meio aqui. É só você pegar, clicar nesse primeiro link aí, que está na descrição, está no primeiro comentário fixado. E ir lá e votar, gente. Se fosse para te chamar para ir para a rua, elogiar ou puxar saco de político, tu ia, né? Se fosse para comemorar título do meu time de futebol, do seu time de futebol, tu ia para a rua, né? Agora, para clicar aí e votar numa ideia legislativa cidadã, que vai beneficiar milhares, vai beneficiar você também. Porque se a pessoa que ganha até R$ 5.000 não desconta imposto de renda, ela vai ter mais um dinheirinho para pegar um táxi, para ir em um restaurante, para ir no mercado, para ir em um cinema. Olha a grandeza disso. Vamos lá, gente. Vota aí, pô. Coloca aí, se você votou, coloca aí, Giovanni, está votado e está compartilhado. Vamos compartilhar, gente. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Vamos lá. Cidadão sozinho não é cidadania, pô. Cidadania é todo mundo junto, agindo sem puxar saco de político, sem ficar torcendo para time de futebol, olhando para toda a sociedade. Cidadão sozinho não é cidadania. Tamo junto. Um abraço, gente. Tchau.